A variante Delta está em elevado crescimento em Portugal. Só no mês, os casos de infecção subiram de 4 para 55%. Galupante. Foi desta forma que o Instituto Nacional de Saúde Pública, Dr. Ricardo Jorge, qualificou a aceleração da variante Delta em Portugal. A variante inicialmente associada à Índia, apresentou uma forte subida a nível nacional, tendo aumentado no espaço de um mês de 4 para 55,6%. Já a mutação Delta Plus tem uma circulação ainda limitada em Portugal. Ainda de acordo com o relatório do Instituto Ricardo Jorge, é possível perceber que todas as outras variantes têm agora menor expressão, embora existam grandes diferenças a nível regional. A distribuição da variante Delta varia entre 3,2% nos Açores e 94,5% no Alentejo. Contudo, e tendo em conta a tendência observada entre maio e junho, é expectável que esta variante se torne dominante em todo o território nacional durante as próximas semanas. Até o momento, e relativamente ao perfil Delta Plus, cerca de 50% destes casos restringem-se apenas a duas cadeias de transmissão de âmbito local, o que sugere que a sua circulação comunitária é ainda limitada, sendo a frequência relativa na amostragem nacional de junho de 2,3%. A partir de agora, o Instituto de Saúde Pública adotou uma nova estratégia de monitorização contínua da diversidade genética do novo coronavírus em Portugal, a qual assenta em amostragens semanais de amplitude nacional, o que permitirá uma melhor caracterização genética do vírus, uma vez que os dados serão analisados continuamente, deixando de existir intervalos temporais entre análises.